Vamos ao vivo novamente com o Isael Espíndola, porque o Isael chega com informações pra gente agora sobre a pandemia. Isael Espíndola, me parece que os casos de Covid estão reduzindo consideravelmente, pelo menos nos últimos boletins epidemiológicos, é isso que consta? Bom dia, Ana, bom dia, Tozona. Boa notícia aí, referente aí à pandemia da Covid-19, viu, Ana? Desde segunda-feira a gente vem relatando aqui que os casos vêm reduzindo. A preocupação, Ana, na verdade, é a partir de amanhã, né? Porque agora, como todo mundo tá aí nos ranchos, em sítios, tudo bem. Agora, quando retornar esse pessoal aí que é preocupação. Mas o boletim epidemiológico divulgado pela Secretaria Municipal de Saúde, T3 Lagos, apontou aí nesta segunda-feira aí 21 novos casos, uma redução de casos positivos de Covid-19 aqui em Tres Lagoas. Outros números que é bastante relevante, que também está reduzindo, são as pessoas hospitalizadas, viu, Ana? Ontem, pra você ter uma ideia, haviam 17 pessoas em tratamento aí contra a Covid-19. Doze no Hospital Auxiliadora, dois no Hospital Cacemes e três na UPA. Ou seja, são os números mostrando, né, números de pessoas que vêm reduzindo aí cada dia, desde a última sexta-feira, a gente vem noticiando que os casos vêm se reduzindo aqui em Tres Lagoas. Isso é uma boa notícia, até porque a gente não vê a hora de falar aí que acabou, né, e poder sair sem essa máscara, falar aí sem a máscara, mas enfim, ainda não chegamos ao fim. As boas notícias é que os casos vêm sendo reduzindo, o caso também as pessoas estão se vacinando mais também, isso é importante também porque é o combate direto à Covid-19, ou seja, boa notícia, então, aí, neste cenário de pandemia que ainda não acabou. Ana?